Este acidente foi registrado próximo das 16 horas desta sexta-feira no distrito de Vista Alegre, em Coronel Vivida. No gol, com placas de chopinzinho, haviam quatro ocupantes. O carro, quando ficou sem controle, caiu no rio Suribi. O corpo de bombeiros e SAMU socorreram dois jovens e encaminhados ao hospital com ferimentos. Das vítimas, apresento ferimentos graves, duas e leves a moderados.